No corner azul, teremos o Erivan Alves da equipe Team Falcão E no corner vermelho, Christian Tomé da equipe Explosão Thai O Christian Tomé da cidade de São Paulo O cartel dele é estreia, ele está estreando aí em lutas no Maitai Apesar também de ser treinador, né? Ele é treinador da equipe Explosão Thai e está estreando aí na modalidade como lutador Temos o Erivan Alves, ele é da Team Falcão, ele tem 37 anos O quartel dele também é de estreante, é da cidade de Arujá É isso aí galera, então Erivan Alves, corner azul Christian Tomé, corner vermelho nessa primeira luta, peso absoluto São 3 rounds de 2 minutos para onde descansa galera Essa é a edição master do School Heart Fight É a edição número 10 É isso aí, começou a diversão galera Agora vai ser a Adrena Arena do início ao fim Galera da expectativa aí no grupo do Pay Per View Vou mandar um salve para vocês rapidinho aí durante a luta, beleza? Alfa Thai aí na espera, o Gabriel Ferreira Veracruz Fighters na área Pathy aí na torcida também, na cidade de Mojiguassu Valeu Pathy Matheus do Rio Grande do Sul torcendo para o Medalha Medalha que é aquele alemão sinistro, né? Parece o Viking, né? É o Viking, isso É E aí ó, torcida para o Silvinho Gabriel Gabriel Chagulino Do Japão Toyama Tamo junto na Dog Brother Elis Elisama De Assis, São Paulo Danilo Tamo junto, Dog Torcida aí pelo Silvio Santana Rogério aí de Curitiba Torcida aí para o Silvão Tá pesada Mais uma aí para o Silvio Paulinho Gomes Diretamente de Quatá, São Paulo Da equipe inside aí Diego Camargo E para o Silvio Santana Janilson De Osasco aí Torcendo aí para o Kleber Bambam Danaki Moitinho aí O Smallville da Paraíba Guajará, Mirim, Rondônia Torcendo aí para o Dog de Briga aí Para o Lúcio Renato Vamos que vamos Daqui a pouco o Dog briga Tá lá para frente a luta dele Galera de Mojiguassu Johnny Tamo junto, Dog Torcida aí para o Hulk Mojiguassu de novo É isso aí galera Obrigado pela interação de vocês Já já começa a diversão Estamos só na primeira luta Do School Heart Fighter 10 Quem fala para vocês aí É o Raposa E do meu lado aqui Meu Dog Brother Felipe Rodrigues É isso aí galera Então é a edição master Aqui do School Heart Fighter É a edição número 10 Aqui direto do School Box Stadium Como vocês podem ver Não tem mais lugar para sentar Aqui no School Box Stadium Está completamente lotado Esse evento Entre treinadores É uma novidade aqui no Brasil Muitos aí dos atletas Que não viram seus treinadores lutarem Terão essa oportunidade agora Então vocês aí que estão aí no Perperview Esperamos aí fazer a maior transmissão Que a gente fez aí Até agora para vocês Esperamos o feedback aí de vocês aí Se estiver acontecendo alguma coisa errada Tanto com som, com imagem Vão dando feedback para a gente conseguir fazer a melhor transmissão aí Para vocês aí Os nossos Dog Brothers Então essa vai ser a primeira luta Desse grande evento entre treinadores Organizado pelo Diogo Bernardes Mais o Gardenal É um evento inédito aí no Brasil E Que a gente está esperando aí Que vai ser épico E é isso aí Início do primeiro round O Christian Tomel Fofo no Corner vermelho E o Erivan Alves No corner azul Da equipe Team Falcão É isso aí Começou o School Heart Fighters 10 As expectativas são altas Eu andei falando aí com o Christian Tomel Ele está Está bastante empolgado com essa possibilidade aí De estar mostrando aí para os alunos dele Todo o repertório técnico e tático dele aí O Erivan também está muito empolgado A gente colocou a entrevista deles aí Antes do cartel É muito legal E é isso aí meu Dog Brother Os dois são estreantes Como meu Dog Brother Felipe Rodrigues Já frisou para vocês É coração na ponta da luva Bola o kick aí do Christian Tomel Balançou aí o Erivan A gente quer ver show É isso que parece que já está acontecendo nessa primeira luta Muito legal essa edição aí Está de parabéns aí os promotores E que dê tudo certo aí Para todos os competidores aí Estão apenas começando aí o School Heart Fighters 10 edição Master entre treinadores Os Doggy vem jogando tudo já no primeiro round em Doggy Sim por se tratar de três rounds de dois minutos É o que se espera aí É o que se espera aí No primeiro round E aí E aí E aí E aí Estamos com a expectativa alta aí para esse evento Vai deixando aí o comentário de vocês Esse evento tem tudo para ficar na história aí do Maitai brasileiro Então A gente tem aí uma expectativa muito alta desse evento Fala aí meu Doggy Balder Raposa É isso aí Eu vou ser demitido Eu estava com o celular durante a transmissão WhatsApp né Não sai do Zap Zap A luta foi conforme o esperado né Doggy Por enquanto aí para o primeiro round Na estreia né Na estreia É mais ou menos isso tudo né Doggy Já vai dando a raquetada Já o coração vai a milhão no primeiro round né Aí agora Baixa um pouquinho a adrenalina né O cansaço fica mais evidente né Por conta de toda a adrenalina do primeiro round E vamos ver o que acontece daqui para frente né Quem tem mais gás chora menos Afinal luta de estreante Não é fácil É muita adrenalina Vamos lá para a briga É isso aí Acompanha aí galera Segundo round Prosição 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 Segundo Já saiu na mão É isso aí Christian Tomé Christian Tomé já Voltar bem aí Nesse segundo round E aí O Enem Chamando o romance Enivalves vem com tudo É só blocado Lembrando Por se tratar de Quem luta Vem jogando tudo Enivalves Por se tratar do peso absoluto Cada pancada é muito forte entre os atletas Categoria Sobernado esses jogão absoluto Só escorregou A luta está espetacular Uma guerra Entre esses dois treinadores Que direto Cristian Tonan Realmente aí Já estão bem desgastados aí Os dois atletas E vem jogando tudo Cristian Tonan tenta recuperar Está difícil para ele, né Doug? Está difícil, ele vem Ele acabou o gás dele aí Literalmente Acabou, ele está tentando tirar a força do além Mas não vem E é o fim do segundo round Segundo Isso aí, galera A visão aí desse primeiro round Na minha opinião Foi Uma variedade de bebidas, né Bebidas a vontade do pacote Nos gostos Aqui tem uma coisa muito forte Amiga e a propriedade Famiga e a propriedade Uma variedade aí De petistas Cachacinha de milho Cachacinha de milho Cachacinha bem organizada Pessoal, cheiro Sem ter de cima Vamos trabalhar com o irmão Vamos lá Só de Eu vou bem engenizado Eu vou mentindo Olha aí a churrasqueira Vem cá Fazer uma carne super saborosa Aí a mamãe é bonita Valeu E aqui tem uns aí Um Cachacinha Aqui É isso aí, galera Vamos para o terceiro e último round Escorrega Novamente aí o Erivan Alves Eles grudam E vamos para o último round Do meu dog Brother Felipe É só a primeira luta Que bom chute Do Cristian Tomé O Cristian Tomé achou um bom caminho É as pernas Do Erivan O Erivan é valente Já deferiu bastante Low kick ali O Cristian Tomé Que bom chute Do Cristian Tomé O Cristian Tomé O Cristian Tomé Tomé Mas está atrás na corrida Tem que ir para a briga Eles estão Eles tem que ir para a briga Está muito cedo para ele fazer isso Não pode Mesmo se ele estiver na frente É por muito pouco Mas ele tomou As bombas do lado Ele também no rosto Bom Bom dia Erivan Alves O Superman Mas sem força Mais um Aê Aê Liga a maquininha de porrada De novo Se alguém Se alguém achou que não ia ter adrenalina nesse evento Agora não é hora para rodado O Cristian Tem que ir para a briga Fim de luta Final de luta Uma luta bem pareia Eu me arrisco dizer Eu daria a vitória Eu daria a vitória Para o Cristian Tomé Dessa luta O corner vermelho Você acha Dog? Eu acho Eu acho que o Erivan Levou Eu acho que o Cristian Tomé Levou Mas aí é só a opinião da gente Vai deixando a opinião de vocês Sobre quem ganhou a luta Estamos esperando a equipe Camacan Defender o resultado E é isso aí Salve Robson da Silva Pitbull Thay Tamo junto Dog Salve Taigre Yuri Moitai Tamo junto Dog Rafaela torcendo para o Naisson É a seguir Rondônia na área Da hora Luta aí Tigueiro de Ubatuba Tamo junto Dog Entre treinadores Vamos para o resultado Júri Árbitro separa a sua peleta E agora E é o Cristian Tomé Leva sua primeira luta É isso aí Aí tem que pegar a estrada Você já viu a merda E é isso aí E olha aí na tela de vocês O Dog Espectador O Fabrício Cabreira Diretamente aí do Rio Grande do Sul Com a família reunida na TV Raposa torcendo aí Para o Anderson Medalha Obrigado pela presença Vocês vão assistir aí a transmissão Aê valeu Eu não tenho ouvido que vocês vão tomar É todo mundo Vamos tirar Para de tirar Paga a imagem Paga a imagem Paga a imagem Paga a imagem Paga Paga Posição Boa Quase não deu o cinturão Tchau, tchau